e com batata recheada tá ela começou a trabalhar com a batata recheada na casa dela ela ficou um tempão com o projeto parado parado porque ela fala olha eu quero começar mas eu não tenho forno então como é que eu vou fazer eu falei Rose me diz o seguinte você faz hoje é almoço na sua casa você faz almoço seu marido seus filhos em casa ou você só come no restaurante todo santo dia ela não eu faço eu cozinho muito bem até tá uso aqui e tal é eu falei então pronto se você tem fogão na sua casa tem o fogão tem forno tem forno então beleza então comece com seu forno a primeira coisa que ela fez ali então eu falo poxa realmente eu não tinha pensado mas você acredita que dá para poder fazer é com o forno que eu tenho em casa então dá sim a gente conversando falei dá claro que dá você não vai ter ainda nesse exato momento a demanda de produção que você gostaria de ter é que você gostaria talvez seja nem a demanda que você precisa ter porque às vezes não sei se você tá começando ali se você pode ter problemas é nesse começo porque você tá vendendo demais porque tem pedidos demais que atrapalham ali consequentemente a sua venda então o obstáculo da Rosa é o que os equipamentos quando ela poderia é já ter começado as atividades com que ela tinha em casa com fogão doméstico dela tá e arroz ficou uns bons dois ou três meses aí sem fazer nada tava lá em todas as aulas assistindo falando que massa todo mundo começa e até que a gente descobriu que a Rosa não tava fazendo nada entendeu porque ela entendia isso como um obstáculo de fato é você não ter os maquinários de fato é emocionalmente um obstáculo você queria começar de um jeito bem bacana né mas às às vezes não pode porque o equipamento não tem hoje o que que se deu na condição da Rose como foi da da Kécia elas começaram as atividades começaram a trabalhar ela começou a fazer e aí que a gente falou você vai pegar e trabalhar com essas batatas só que em vez de você trabalhar hoje com batatas muito grandes você vai fazer mini batatas recheadas tá então seu negócio hoje muda de batata recheada para uma mini batata recheada mini batatas recheadas porque que assim você vai ter um espaçamento maior para poder reutilizar era só uma questão de logística para poder fazer o negócio funcionar para fazer as atividades dela é entrar em ação então o que que a gente fez modificou e aí ela começou a trabalhar com as batatas rechadas com fogão da casa dela no forninho da casa dela e hoje ela Rose já tem o seu forno e não para uma coisa mais legal de tudo é que a Rose não tem mais ela não trabalha só com uma batata recheada hoje quem é o carro-chefe dela são as mini batatas recheadas tá bom mini batatas recheadas ou seja ela tem uma demanda muito grande porque com a mini batata recheada ela consegue o cliente que gastaria em uma batata grande com um sabor ela vende três normalmente com sabores diferentes de três batatinhas batatas recheadas com sabores diferentes pelo próprio pelo mesmo preço do tamanho de uma batata recheada grande ou seja em condição de peso dá o mesmo peso da mesma gramatura que uma batata grande e ela vende dá três sabores o cliente fica mais satisfeito e permaneceu fazendo as vendas ou seja é hoje a Rose já tem toda a sua linha de equipamento mas do que que se permitiu começar então eu entendo verdadeiramente como é que é essa a sua condição às vezes não tem um maquinário mas é provado provado é de fato que é possível você começar sem ter um maquinário específico com o que você tem nas mãos hoje